NECROSPHERE A terceira área, eu acho, a área rosa Onde a gente vai ter alguns desafios temporais E o legal desse jogo é que o personagem Ou melhor, a gente encontra o personagem com apenas dois botões A gente só usa o A e o D Nesse jogo, mais nada Ai Bom, nós conseguimos algumas Técnicas, algumas habilidades Novas Essas técnicas, habilidades, são o que, né? Desde o começo do jogo, porque antes ele só andava mesmo Direito e esquerdo, mais nada Agora ele dá um dash com sua roupa de balé E ele também dá um socão com as suas luvas invisíveis Então são dois elementos Novos que destravaram novas áreas E agora vamos tentar explorar e vencer desafios Maravilhosos que esse jogo oferece Olha só, desafio temporal Eu gosto de ter desafios temporais Só que eu vou ter que dar uma volta muito grande Pera aí, o que eu tenho que fazer Aqui que eu tô perdido Quando eu passo no negócio amarelo, eu abro a porta lá em cima Eu tenho que chegar no negócio vermelho antes que acabe o tempo Mas O que eu tenho que fazer, mano? Será que eu vou ter que dar uma volta tão grande Assim como eu estou imaginando, velho? Não dá pra subir direto? Ah, é isso mesmo A correria é grande mesmo Então eu tenho que vir aqui Faz isso Faz... Ai Faz ai, né? Hum, fez ai, né, menininho? Ah, que bonitinho Vou descer aqui Aí aqui eu dou dash, dash Sobe Ai Aê Consegui Abriu uma porta Bom, botou o vermelho que eu ativei Deve ser pra alguma coisa Externa, né? Pra outro ambiente Tem que dar uma volta pra ver Lá vai Ai Lá vai Ai Lá vai Aê Caramba Eu abri esta bolha Que me fez subir E ir para o próximo desafio Olha, dá pra bater nos bonecos agora Vem, seus bichos verdes Seus zumbizinhos do além Não tenho medo de vocês Ai Só o dash mata Só o dash pode matar Fica ligeiro, rapaz Do Colan Rosa Ai, não consigo voltar Seu Zé Ruela Agora aqui os movimentos Tem que ser sagazes, hein, meu Mano Tá Consegui matar os caras Com movimentos ninjas Utilizando o Colan Ai Caramba Que trollagem maldita, jogo Ó, isso não se faz Obrigado, viu, jogo Muito obrigado Agora eu tô ninja Ninja, caramba Como assim? O negócio de fogo tá me perseguindo Como é que faz de trollera? Ai Ai Hum Tá Começou a ficar troll o jogo, né? Muito, muito, muito troll Bolinhas vermelhas perseguir É maldade Sublime Tem que ter um pouco de paciência Ok, bolinha vermelha Vamos com calma, minha amiguinha Ai Caramba O jogo resolveu Ficar difícil Ah, eu tenho que pular Essa bolota vermelha De algum jeito Ali naquele ponto Que eu não tô sabendo Ela fica lenta Quando chega perto Olha que maravilha Boa Eu desliguei ela E agora eu consigo subir Bom Muito bom Vamos ver Eu ativei um botão Esse botão Me dá Esse alcance aqui agora Ô garoto Ô garotote Garotinho Subi Continuo subindo O que que eu fiz aqui? Sei lá Deve ter feito alguma coisa boa Ou não Eu ativei essa parada vermelha Qual foi a virtude nisso? Deve ser em outro ambiente, né? Tá Consegui sair Aqui embaixo Deve ter uma novidade Ah, abriu ali em cima Ok Isso eu quebro E subo mais Olha que maravilha Eu gosto de brincadeiras Assim Eu gosto ou não gosto? Agora eu estou em dúvida Ah, que beleza Vamos lá É rapidinho, Luca É praticamente um Bullet Boliga Vamos lá Você é capaz Você já morreu 200 vezes Mas você é capaz Capaz de morrer Aê Garoto Agora tem um negócio Subindo Descendo Eu não sei o que que se trata O que que é esse trem direito Olha só Você é louco Olha o negócio vermelho aí, Luca Você acende a tocha E fica doidão, mano Isso ficou esquisito, né? E caramba A área ficou Estranha De repente Ficou tudo Meio pedroso Saiu aquele aspecto Rosado Choque E agora Tá tudo tipo pedra, né? O cenário mais ou menos Muito fogo Muita pedra Muito fogo Muita pedra Vamos descer Eu não sei se posso descer de uma vez Porque eu tô com medo Tá dando tudo certo, né? Só que eu tô descendo muito Olha só O foguete Jetpack Uma nova habilidade Segure direita ou esquerda Para voar Então eu posso dar o meu dash E posso Ah, tem que segurar os dois Eu tenho que segurar direita e esquerda Ao mesmo tempo Ah, aí ficou hardcore, né? Ainda bem que eu não tô jogando No controle Então a gente pode dar uma foguetada Agora a gente pode subir Então o nosso personagem Além de estar utilizando Uma roupa de bailarina Uma luva super poderosa E invisível Ele também tá usando O Packjet Lembra do Packjet? Biliano, hein? Agora eu vou ter que subir E não vai ser fácil Com o Packjet A jogabilidade não tá Nem um pouco Vamos dizer assim Natural Ai Tá difícil Intuitivo, né? Eu acho que seria a palavra mais correta Ah, é Eu posso usar Mais de uma vez o negócio Só tenho que respeitar A carguinha Mas agora eu posso pular Não exatamente Pular Mas eu posso pular Eu posso pular Esses blocos não são mais um problema Eu posso dar volta no mundo E posso no mundo dar volta Vamos subir aqui Já que Ah Morri Vamos subir Já que é aqui Que parece que tá Ah A minha morte Vamos subir aqui Porque é aqui que parece que Eu vou morrer pra sempre Nesse negócio Finalmente, hein, Lucan Não Eu não acredito que eu fiz isso Ah Não Calma Calma, Lucan Tá tudo bem Subiu Não vai morrer Caramba Por que usar um Pack Jack É tão difícil, viu? Ai Tá tudo bem Caramba Cada vez mais doido isso aqui, mano Vai Ai, garoto Garotinho Garotote Onde que eu estou? Eu subi tudo pra quê? Pra que eu não sei Olha o colecionável E parece que dá pra gente Alcançá-lo Pera aí Acho que é a partir daqui Ah Acabou a gasolina Ah, mas Que coisa Será que eu tenho que começar daqui? Lá foi Menino foguete Menino foguete Se ele tá dando uns pipoquinhos assim É melhor, né? A gente sobe mais Economiza energia Ai Eu dei o dash pulando errado Ah Eu não consigo Eu não consigo Eu desisto Mas já, Luca Já nada Eu fiquei muito tempo Tentando aqui Mas não vou mostrar o que não chega em lugar nenhum, né? Vamos embora Vamos embora desse lugar aqui que já deu Ah Zumbi Zumbi Falou, zumbi Tem que subir Tem que subir essa região aqui agora, né? Vamos lá Aproveitar o poder do jetpack Do packjet Vamos, packjet Vou quebrar aqui, viu? Dá licença Que eu gosto de ver blocos quebráveis Lógico que o jetpack veio pra trazer novos problemas, né? Nada é de graça E tem um portal por aqui Eu só tenho que ativar esse portal Não sei por onde, mas eu tenho Nenhuma das outras regiões eu posso descer Vou ter que ativar vários botões, então, pela fase ainda Entendi É uma fase grande Ela vai exigir bastante exploração Tipo aqui Essa é uma das regiões que eu vou ter que subir Nossa, eu vou ter que ficar usando Jetpack aqui mesmo Com bolha Juntar os dois vai ser difícil demais Caramba Tá, não vai ser impossível Mas vai ser bem difícil E o problema é que ainda Ainda envolve tempo, velho Nossa Eu tô danado de ferrado Por que vocês pediram pra me gravar mais esse jogo, galera? Vocês estão querendo me acabar comigo? Ah, droga Nossa Vai ser muito difícil, mano Ah, lá vai, Lucca Oh, no Eu acho que tava perto do meu destino vitorioso Tá, consegui passar É o que importa, certo? Puts, olha o que eu tinha que fazer pra poder pegar o DVD ali, hein, mano Nossa, velho Eu vou ter que fazer de novo isso Só pegar um DVD Você vai fazer isso mesmo, Lucca? Você tem coragem de fazer isso? Tá, o que tá acontecendo aqui? Tá, desce e descubra Tá, tem um botão aqui Maravilha Eu tenho que sincronizar com a bolha Tchum Eu errado Ah, entendi Peraí Eu acho que eu entendi Agora vai, agora vai, agora vai Ah, não foi Agora deu certo Se eu morrer, eu vou perder O que eu acabei de conquistar Então Não faleça, ok, menininho? Mano, olha isso Olha esse drama Ah Que bom que volta daqui, viu? Que bom Mano, vocês não tem noção como é meio Contra-sensu você apertar pra frente e pra trás ao mesmo tempo Vocês não tem noção disso Eu tenho que dar três dash aqui? É isso, mano? Jogo Isso não se faz, jogo Na moral mesmo Isso não se faz É, vai ter que rolar três dash aqui Ai, caramba Quase, quase Aê, caramba Consegui Ativei o botão vermelho Caramba A curva de dificuldade agora ficou louca, né, mano? Olha isso O que que tá acontecendo? Tá, eu acho que eu tenho que ativar todas as miras verdes Pra poder abrir a porta, é isso? Não, eu tenho que descobrir qual é o verdadeiro Nossa, ainda tem sequência? Ah, é? Tá, puzzle com dificuldade Maravilha Como assim? Eu não acredito Aê, tá Descobri onde tá o terceiro elemento Ah, droga Acabou o zig-zag Então é aqui, depois é aqui Ai Não precisa fazer tudo de uma vez, Luca Calma que você precisa recarregar a gasolina Ah, eu acertei o quinto Mas Foi pros quintos dos infernos Qual dos três? Qual dos três? Qual dos três? Errei Isso aqui é tipo um treino Pra você ficar master no jetpack Mas eu vou conseguir vencer sem ficar master Pode ficar tranquilo Tá, agora tem que descobrir Deve ser o da direita ali Da direita do meio Só pode ser essa jossa Aí E agora? Vai ser o do canto lá do outro lado Porque o jogo vai querer dificultar pra minha vida Não vai querer dificultar, jogo? Vai querer dificultar Quer ver? Não era Ah, tudo de novo É o de baixo É o de baixo Ah, não era Era o da ponta Caramba, eu tô acertando Eu sempre tô indo na última opção Caçamba, jogo Você conseguiu, hein? Eu geralmente sou bom de dedução nessas coisas Mas nesse aqui Nesse aqui Eu tô apanhando esse puzzle aqui E agora? É o de baixo Era Era o de baixo Só que eu me matei Isso cansa, sabia? Pra vocês terem uma noção Eu tô jogando entre as setas do teclado E entre o A, W, A, S, D, né? Ou só o A, D Porque tá cansando os dedos, velho Vamos lá, sem vacilo, hein? Sem vacilo, Lucas Sem vacilo Caramba Passei desse trem Vamos embora dessa jossa Ai, que negócio difícil, velho Tá, subi na vida pra isso aqui, ó Ativei a segunda porta Faltam duas portas ainda Pra poder chegar no portal Eu tava pensando em pegar os DVDs Mas eu não vou fazer isso Porque eu não vou aguentar E... Tá chorando, Lucas? Tô, tô chorando Eu, pelo menos Por enquanto, não tenho essa audácia De querer pegar todos os DVDs, não Que são os colecionáveis do jogo Olha só os esquemas, né? O jogo acha O jogo acha que me engana Ai Caramba, o negócio subiu até a morte Vamos lá Aqui eu tenho que dar Não posso pular no dash, né? Não consegue no dash Então vou pôr aqui com o pack jet Olha Que precisão maravilhosa Vamos continuar subindo nessa Vida maligna Ah, vai começar dores de cabeças infinitas de novo Tá, eu não tenho medo Eu não tenho medo Não, por enquanto Daqui a pouco eu tô xingando o jogo Tá, o dash É necessário Vai ter que usar o dash Lucas Não desista Do dash Não desista da sua vida também, hein? Não vai cometer uma loucura Ah Não, consegui Ah, mano O negócio me empurrou E me fez perder A altura Quase eu consegui Quase Mas peraí Eu tô me matando pra chegar no lugar Que nem é o final da brincadeira ainda, né? Do desafio Finalmente 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 Não vai cair aqui, hein, meu Ai, que caramba De tempo difícil de acertar isso aqui Não, não Não vai cair Não vai cair Não Olha lá Eu vou morrer do coração Meu Deus do céu Eu vou morrer do coração Ai Droga Não Voltei tudo Mundo cruel Mundo maligno Aventura continua, amiguinhos Ah Ai, ai, ai Que agonia Que parto que é esse negócio, véi Que parto Ah Uau 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 Droga 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 Seu filho da mãe, hein Seu Seu filho da mãe Estou começando a perder o controle do meu vocabulário Oh, yes Oh, yes Oh, no Oh, yes Não acredito Não acredito Eu 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 Finalmente Eu Eu Não quero gravar mais Eu vou embora Eu não quero mais Continua essa jossa, véi Ah, meu Deus Lá vem bolinha Tá, não vamos desistir O mais difícil já foi, beleza? Tomara que seja a parte mais difícil do jogo Os meus dedos nem funcionam mais Vocês estão vendo, né? Ah, ah, ah Meu Deus Que hardcore O jogo deu um pico de dificuldade Muito súbito, véi My friends, my friends of the world Negócio ficou very hard Tranquilation in the night Eita, eu tenho a mão E agora? Sobe, sobe, sobe A bolinha ainda tá me perseguindo Bolinha lazarenta O jogo ficou hardcore De parte difícil pra parte difícil Uma atrás da outra Meu Deus do céu Tá, a temática deste momento é a seguinte Driblar a bolinha vermelha E então Subir e subir e subir E depois tem que subir De acordo com o movimento das plataformas Unilaterais, transversais Sublimes do inferno Almôndigas Almôndigas do inferno Estão me perseguindo Tá tudo bem Tá tudo bem Ai, ai Caralho, ele subiu tudo Ele subiu tudo Ah, droga Por que o movimento foi esse, meu? Não saiu nem movimento, cara, meu Dá licença Ai, corre Corre Pelo amor de Deus Eu consegui Eu consegui Sai, Almôndiga Quantas Almôndiga do inferno Eu vou me perseguindo Essa jossa Sai, Almôndiga Sai, Almôndiga Sai, Almôndiga Foi Ai, não foi Droga Ah, mano Olha o lance Olha o tanto de Almôndiga, velho É bem dificinho, viu? Tá difícil de pegar o timing ali Porque eu não tenho tempo pra pegar o timing, sabe? Não tenho timing pra pegar o timing Que timing timado, caramba Peraí, peraí Oh, oh, oh Ih, caceta O jeito, ó É nem encostar no chão The floor is death Consegui, caramba Falta só mais uma passagem Só Só, né Só mais uma Ah, maravilha Maravilha Eu não faço ideia De onde vai estar o último desafio Pra poder abrir esse portal aqui, viu? Por aqui tem que ter alguma coisa, né? Eu quero ver pra passar aí Ah, eu quero ver Estamos de novo no começo do jogo Quer dizer, no começo do vídeo, né? Não exatamente no começo do jogo Aê, garotão bonito Não pode garotear, hein, garotão Sem garotear Eu acabei de falar que no... Putz, tentei pular também pro outro lado Que coisa incrível, não? Tem que ser legero O jogo ainda quer apressar a gente Que pecado Ah lá Menino do céu Parece que é fácil aquilo ali Mas não é fácil Porque é difícil calibrar O tanto que você Vai andar É só segurar o botão Ai, por que você deu teste A sua bailarina satânica? É diabólico mesmo Esse menino é diabólico Porque ele está Recusando o chamado de Deus E quer sair Do limbo Meu amigo Aceita o seu julgamento Tu morreu Kazamba Lembrei do Alien, né Lá do Black Desert Que alquimistas não são bem-vindos Na adoração a Alien Porque a morte é um chamado de Alien Caramba Vocês não tem que driblar a morte Mas tá aí Consegui Tá tudo bem Tá perdoado, rapaz Tá perdoado Vamos subir nesse universo incrível E continua subindo Subida pouca é bobagem Não, eu posso passar aqui direto? Pera aí Acho que sim, né É, o importante era abrir Esta portinhola misteriosa Continua o caminho E agora vamos abrir A última porta para o grande portal Eu nem acredito Mas E aí, né Nossa Entendi Entendi Entendeu Drama Ai, que delícia Caceta Mas que Criminalidade sublime Boa Consegui Esse foi até que fácil Comparado aos outros Que incrível Abri todas as portas E agora posso subir Com todo o meu orgulho Com todo o meu pack jet Finalizando essa fase Que fase infernal Velho Que jogo do mal Lá foi pro portal É o final Não é o final de tudo Acabou Ah, voltei pro começo Voltei pro começo A aventura continua Mas olha só Olha só Olha só O jogo acho que eu sou louco Agora eu tenho Um dash incrível E posso ir atrás De segredos Secretos Mesmo Na fase De lobby Mas que negócio Meio Grande, né Mas tá aí Consegui um Devedere Devedere Consegui um Devedere 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 Dane seu DVD Bom, mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam do joinha E do compartilhamento Para dar aquela força Mas se vocês não puderem ajudar Não tem problema Meus dedos vão ficar tristes Machucados, feridos Destruídos Mas não tem problema O importante é que vocês Continham com o meu trabalho Aqui no canal Pra Ski2Play Vários de vocês pediram Mais um gameplay desse jogo E ele apareceu E me fez sofrer horrores Então é isso aí Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu